Ah, ei, e quem era esse sujeito que estava aqui quando eu cheguei, hein? Se é que serve de alguma coisa saber, era Carlos Manuel, o marido da minha prima Débora. Ah, então tem uma priminha, é? Quando é que vai me apresentar, é? Por que não vai embora daqui, hein? Por que não se manda? Eu já disse que não vou sair daqui, até que me dê alguma coisa pelo meu silêncio. Eu já te prometi, agora vai embora. Sempre promessa! Me dá alguma coisa, me dá uma coisa pra ficar calado por os dias. Não vai se arrepender.